O governo divulga hoje dados sobre a produtividade e o crescimento econômico no Brasil. É durante um seminário que ocorre agora de manhã, aqui em Brasília, em parceria com o Banco de Desenvolvimento da América Latina. A repórter Gabriela Noronha está lá acompanhando e tem ao vivo as informações pra gente. Oi, Gabriela, bom dia pra você. Olá, Carla, bom dia, um bom dia a todos. É isso mesmo, o Seminário de Competitividade e Crescimento Econômico no Brasil é organizado pelo governo federal em parceria com o Banco de Desenvolvimento da América Latina. Durante o encontro aqui no Ministério, está prevista a apresentação do Relatório de Economia e Desenvolvimento, o Rédio 2018. Esse documento traz uma análise dos fatores que influenciam o ambiente da produtividade, como a competição, o financiamento, as relações de trabalho e a relação entre empresas. Aqui também vai ser discutida a melhor maneira de se elevar a competitividade, a produtividade no Brasil. Por enquanto é isso, Carla, volto com você no estúdio. Obrigada, Gabriela, pela sua participação.